Olá, meu irmão, minha irmã, quinta-feira, 14 de novembro, essa é a quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum. Uma alegria estarmos juntos aqui para a nossa homilia diária, acolhendo você que me encontra também pela primeira vez. Vamos ao Evangelho de hoje, Lucas 17, do 20 ao 25, e diz assim. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui? Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós começamos aqui uma pequena sessão dentro do Evangelho de São Lucas, tido como o pequeno apocalipse de Lucas. São parábolas e perguntas a respeito do dia final, o fim do mundo. Quando a gente fala o fim do mundo, a gente já logo imagina o mundo sendo jogado no nada, na destruição. Mas na Bíblia, o fim do mundo é o fim enquanto finalidade, quanto fruto, o fim das coisas. Significa o fruto maduro de todas as coisas, a renovação e a plenitude de todas as coisas. Então, veja, a pergunta aqui que está sendo colocada para Jesus é quando, é onde, tempo, lugar, é ali ou é aqui? Eu vou de carro ou vou a pé e vou ali no reino de Deus? E a resposta de Jesus vai falar não sobre isso, vai falar sobre como vem o reino. Ou melhor, sobre quem é o reino? Jesus é o reino. E ele está entre nós e dentro de nós. Claro, haverá sim o dia final. Nós professamos isso na nossa fé, né? No creio em Deus Pai. Haverá um último dia para tudo isso que a gente conhece como história e humanidade, onde tudo isso vai ser planificado. É dito na Bíblia o novo céu, a nova terra. E mais do que isso, não adianta nem querer dizer, nem querer falar, nem querer entender, porque daí começam as superstições, os medos e as coisas que não nos ajudam. Veja, é isso que nós cremos e sabemos. E se ele não vier enquanto durar o tempo da minha vida, eu vou a ele através da minha Páscoa pessoal, da minha morte, para o julgamento da minha vida, né? E aí Jesus começa a dizer aos fariseus que queriam saber o momento, o dia, o lugar em que chegaria o reino. Jesus responde, o reino de Deus não vem ostensivamente, né? E nem é do tipo que você fala, está aqui, está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Em Lucas, a palavra que se enfatiza mais, é esse sentido do entre vós. Lá em Mateus, o sentido vai para dentro de nós. Então, vamos ficar com os dois sentidos. Onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Porque é onde Jesus tem que morar em nós, pelo evangelho e pela Eucaristia. Ele está dentro de mim. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele mora em mim. Nós somos a habitação da Santíssima Trindade, né? Então, muito mais do que quando, como, é entender que eu preciso me preocupar com esse fato. Ele está dentro de mim. Esse é o ponto. Mas pegando também a tradução do entre vós, onde é que está Jesus? Jesus está entre eu e você. Entre eu e qualquer pessoa que passa pela minha vida. Ali é lugar e momento do reino de Deus. Acontecer ou não. Entende? Com as pessoas que eu tenho dificuldade de tolerar, de amar, de suportar. Com as pessoas que me são agradáveis, eu as amo, elas me fazem bem. Com as pessoas que exigem de mim paciência, caridade, generosidade, os pobres, os pecadores. Então, onde é que está o reino? O reino já está dentro de mim e está entre eu e uma outra pessoa. Entre nós. E claro, um dia virá glorioso na história, na vinda de Jesus. E Jesus diz, Que dias virão em que vocês vão desejar ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. Porque o sofrimento vai ser muito. Às vezes a gente não olha para esse mundo e fala assim, Gente, Jesus podia voltar e acabar com tudo logo, resolver isso aí logo. E é muito sofrimento nessa terra, é muita guerra, é muito fenômeno da natureza, é muito pecado. Você vai falar assim, Jesus podia vir logo. E Jesus diz, Nesses dias vem uma tentação. Nesses dias as pessoas dirão, Ele está aqui, Ele está ali. E Jesus diz, Não deveis ir nem correr atrás dessas coisas. Não é assim que funciona. Esse charlatanismo, né? Que encontra espaço no desespero humano. Jesus diz, Porque o meu dia, rapaz, Ninguém sabe nem dia, nem hora. Eu vou voltar como um relâmpago do Oriente para o Ocidente. Portanto, queridos, O reino de Deus não é, Ele não é, Nem para ser localizado, Porque ele não é localizável. Ele não é nem para ser lamentado, Como se houvesse um tempo da história onde isso foi concreto, E agora esse mundo desandou. Não é assim também. Nem localizado, nem lamentado, E nem sonhado, Porque daí vem os falsos messianismos, né? É fulano, é tal coisa que vai nos promover o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é nem para ser localizado, Nem lamentado, nem sonhado. O reino de Deus é para ser vivido. Aqui, agora. Dentro de mim, E entre nós. Como igreja, como comunidade, como família. Nos ambientes onde eu, como cristão católico, estou. Em cada pessoa que passa, acontece o entre. Agora, o entre só funciona, por óbvio, Se por primeiro, ele estiver dentro de mim. E para esse reino estar dentro de mim, queridos, Nós precisamos orar, Nós vamos rezar, Nós vamos melhorar nossa vida espiritual e de meditação da palavra de Deus. A respeito da meditação da palavra de Deus, Eu quero animar você, Nunca deixe de estar aqui todos os dias. Vamos estar juntos todos os dias. Vocês viram aí, no final de semana passado, O padre fez só o áudio, Sem o vídeo. Uma correria danada a vida. Não dá tempo de gravar com o vídeo. Mas estejamos juntos todos os dias. Porque essa palavra vai levando Jesus para dentro. Faça dessa palavra a sua oração. Hoje, eu tenho certeza que você já rezou, vai rezar. E você vai rezar. Seus sonhos, seus medos, suas dores. Mas reze a palavra. O que essa palavra te faz rezar? Te faz louvar? Te faz pedir? Reze com essa palavra. Quero animar você que faz o nosso diário espiritual, Lá do meu site, né? O padremario.com.br Não deixe de fazer. Não deixe de viver aquele material, né? Que você baixa no celular, no computador, Muitos imprimem em caderno. E lá tem aquele momento da reflexão pessoal ali dentro. Onde às vezes você escreve, anota. Para que o reino cresça dentro. Crescendo dentro, cresce entre, né? A partir do dia 18, nós vamos ter a nossa Black November, né? No nosso site, lá. Uma promoção muito especial. O nosso valor já é quase nada, né? R$79,00 por ano. Isso dá R$7,00 por mês, menos, né? E vai ter uma promoção muito especial a partir do dia 18. Para que todo mundo possa, né? A palavra faz Jesus crescer dentro de nós. Esse algo a mais da palavra. Para quem quer, para quem tem tempo, para quem tem desejo. E tem um algo a mais também, que é crescer na fé, na oração. E muitas pessoas têm vivido isso através de São José. Terça-feira próxima, dia 19, eu rezo duas missas aqui no Santuário São José de Alto Piquiri. Que tem o maior São José do Brasil, hein? Nosso São José. Quase cinco metros de altura. Lindo, maravilhoso, forte. Para nos pegar no colo, nos colocar perto de Jesus. São duas missas. Seis da manhã, 19h30 horas. Você pode estar comigo tanto em uma quanto na outra. Na sua tela aí tem um número de WhatsApp. Para você se cadastrar para essas missas. É gratuito. É só para a gente ter noção de quantas pessoas vêm. E sobretudo porque após a missa das seis da manhã, nós temos uma programação. Uma manhã de retiro espiritual. Conduzida, pregada por mim. Nós vamos em algumas igrejas aqui da região. Da nossa paróquia mesmo. Dos distritos. Nós vamos peregrinar a Nossa Senhora Aparecida. Santo Antônio. São Judas Tadeu. Nossa Senhora da Penha. Tem acontecido prodígios maravilhosos nessa nossa programação. Mas para essa programação do tour das capelas. Eu tenho um limite de vagas de 400 pessoas. E a gente está passando apuro. Então é por isso que para isso aí você precisa fazer o seu cadastro. Está na tela o número. Entra em contato. Fala. Eu vou à noite. Eu vou de manhã. Vamos em tantas pessoas. E de modo especial se você quer participar dessa programação. A parte da missa. Para a gente poder acolher você. E aí queridos. À medida em que Jesus cresce dentro. Pela palavra. Pela intercessão de São José. Ele cresce também entre nós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.